Alô galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem está falando é Castellagames, né? Isso aqui não hoje para fazer um gameplay, mas para fazer um pequeno tutorial, né? Para quem joga DayZ, né? O DayZMod aí. Com essa última atualização aí que saiu, a galera atualizou. Quem notou o Debug Monitor aparecia tipo assim, né? No canto da tela. E agora não, é um livrinho no centro da tela. Mas só que desabilitou, né? Não está habilitado. Muita gente pergunta que não está aparecendo mais, não existe mais o Debug Monitor. Na verdade, existe mesmo. Existe sim. É só habilitar lá nas configurações, como eu vou fazer aqui agora. Você vem aqui, abre o seu DayZ. Aí, abre aqui o DayZ, né? Você aperta Options. Depois, você vem aqui, Controls. Ao Controls aqui em cima, ó. Ao Controls. Vem aqui nessa setinha. Custom. Custom. Controls. Aperta aqui e desce, ó. Nesse Use Actual 20, ele vai estar sem o H. Vai estar sem o H. Você vem aqui, aperta ele. E você dá um clique aqui. Vou dar um clique aqui duas vezes. Vai sumir no H e vai habilitar o H. Pronto. Você habilita, apertou o H e ele aparece. Você vem e dá OK. Dá OK de novo. Fecha seu jogo e entra em um servidor. Pronto, aqui, ó. Vou entrar aqui no servidor do Starzy, né? Que é o nosso servidor. Melhor servidor do Brasil. Pronto. Tô logando aqui, né? Pronto. Logo aqui no servidor Starzy, né? Servidor Starzy. Tá cheio, ó. Só anda lotado. Melhor servidor do Brasil. Então, Vou logar, só que eu vou Dar um pause Pra eu não revelar a minha Posição, né? Vou dar um zoom na minha DMR E vou dar Um zoom. Tá logando. Vou carregar aí. Demora um pouco, né? Então, Eu tô aqui sob pressão, né? Então, Você vem aqui, Aperta a letra H Botando aqui. Clica no link E vai abrindo aqui Várias páginas. Tá vendo? Aí você vai vendo O que você tem E vai clicando E pra fechar Você aperta S Então é isso, galera. Valeu aí. Até a próxima. Falou. Tchau, 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 tchau.